Opa, vizinho especial aqui, indo para a feira, já estou com a máscara aqui, aí eu e minha mãe vai lá, aí vamos pegar um pouquinho de fruta, calma aí, deixa eu alinçar a câmera, vamos pegar umas frutas, aí eu vou mostrar um pouco, e é isso, minha mãe aí, é isso, solzão, está um sol para cada um aqui, não sei se deu para ver muito, mas é isso. O farol quebrado aqui já tem, acho que duas semanas já está quebrado esse farol, e é isso, estamos chegando aqui na feira, quando chegar lá, vou chegar já mostrando tudo, vai comprar um pastel para mim, E aí, a comida já está pronta. Aí, estamos chegando, minha mãe aí, eu nem gosto de vir muito na feira, mas para ajudar ela, eu venho. Ai, olha... Quanto vale, aí? R$1,00, mãe. R$1,00, mãe. R$1,00? R$1,00, mãe. R$1,00, mãe. R$1,00, mãe. Tira uns três para que compre o TV, da semana passada, né? R$1,00, mãe. R$1,00, Abacaxi. R$1,00, buda, vem Maria, tu perdido. E aí, o Real! Ponta Amigo! grievou a pincelha ali não! Batai,orial do Rio. Meu Deus do céu, velho! Muito lotado, velho! Muito lotado, velho! A banana aí! Valeu! Valeu! Vem agora, vou pegar mais aqui! Valeu! Relaxa! Carabalho e maçã aí, carabalho e maçã aí! Vamo lá, hein, calma! Carabalho e maçã! Nossa, aqui filha, velho! O meu irmão! Oi! Mamão tá um trecinho! Três reais! Mamão! Já a aglomeração tá com E aí toma Já tô segurando o negócio Ela tá ali pra ver Daqui a pouco ela passa pra mim É isso Aí ó Já tô carregando um monte de peso aqui Tô no braço também E é isso Aí ó Tô esperando aqui Tinha uma mulher querendo arrumar uma treta com a minha mãe Mas é isso Ah não tô nem conseguindo filmar direito Tá um peso muito pesado aqui Quero Ué Por que que eu não vou querer Hummm Pegar de... Pegar de... Pegar de... Pegar de... Pegar de pizza Aham É isso É isso Estamos indo Cheio de sacola Olha aí ó Olha... Essa sacola tá muito pesada Minha mãe Minha mãe tá carregando os leves E aqui também E aqui também tá muito pesado E é isso E agora eu tô indo E agora eu tô indo pra cá Meu Deus do céu E agora eu tô indo pra cá Agora eu tô indo pra cá E aí Que é muito boa Aquela mulher de rosa lá que quando você tava comprando não sei o que ali que você ficou contando dinheiro. Aí ela falou não sei o que pra você e você ficou encarando ela. Nada. Ué, aí ela saiu gritando pra você. Ela queria dinheiro. Oi? Que louco. É aquela mulher de rosa lá. É aquela mulher pra gritar pra ela não. É isso. Tá muito pesado. Tá mole. Mole, oxi. Negócio aqui. Eu sempre venho de bike. Carregando peso nenhum. Aí quando eu não venho. Aí é isso. As três que eu tô aí. As três moças. Ah, três filhas. Ai, que perfeito. Tá duro, né? Não, mas eu espalho. Mas é assim. Deixa eu ir lá que eu vou fazer a unha ainda lá no Campo Limpo. Aonde? Lá no Campo Limpo. Você vai fazer a unha lá no Campo Limpo? Quando tem a moça que faz unha lá, ela é ótima. Ela faz unha aí em meia hora, pé e mão e tira a farinha encravada. Ela é ótima. Ela é ótima. Ela é ótima. Ela é ótima. Cheguei. É isso. Cheguei. Ganhei um trydent da vizinha. Que eu fui ali da minha mãe. Aí. E agora eu tô sem dedo, né, mano? Ganhei um pastel também da mamãe. Tá, então, Maiana. É... E é isso. Mano, é normal. Tipo, é como se fosse uma feira normal. Só que já tava acabando, né? Minha mãe gosta de ir quando tá no final. Porque as coisas ficam mais baratas. Pra o pessoal vender mais. E... É isso. É isso aí. E agora... Eu vou comer um pastelzinho ali que minha mãe comprou pra mim. E é isso. Meus dedos aí tá tudo coisado. Eu vim carregando a sacola no pescoço aqui. Também tava dando demais. E... Mano, já tava quase cortando aqui. Mas é isso. Comer um pastelzinho ali agora. E, mano, se você gostou, deixa um like, compartilha e comenta aí. Que aí eu vejo todos os comentários aí. Deixa um like e é isso. Valeu. Comer um pastel agora. E...